Festival Médio de Loulé 2022, após dois anos de pandemia, regressamos com espertejo aqui na cidade de Loulé, no Festival do Mediterrâneo. Estamos aqui com o Tim Gomes hoje, que vai falar um pouco pra nós deste evento. Não dá pra falar muito, porque tá muito barulho, né? Mas estamos aqui hoje curtindo o primeiro dia nosso, porque começou desde quinta-feira e já até vindo amanhã. Aí, hoje, preferimos vir hoje, porque amanhã, no caso, eu não posso vir. E já fomos em três ou quatro palcos, porque são vários. Estamos aqui curtindo essa burbuca aí, gente. É isso aí, turma. Agora é curtir a tal da Silvia Drume. Tchau, tchau. Tchau, tchau.